Bora! Ah, 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 vem a bater Ah, 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 tambor de cavalere Ah, 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 ê, mundo rei Eh, mundo rei, 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 rei Ah, 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 gente só quer o bem Mas se pra cá, mas se pra cá Quem tem essa energia só lá E pra quem quer brincar Ser amor, não vem E é melhor pra quem? Pra todo mundo né Deixa, deixa agora com nós Estado de nações, abre a roda, abre a roda, abre a roda Escolha ações, todos os carnavais Você tão bom, tira, tira aí Sou eu Deixa, deixa, deixa agora com nós Alucinações, hoje aquecer Todos os corações, todos os carnavais Você tão bom, sou eu Palma, 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 palma Tira, tira, tira Tira, 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 tira A CIDADE NO BRASIL